Entender duas teorias da motivação aqui. Então, a primeira é a teoria de Heisberg, tá? Então, assim, o que é essa teoria? Ele classifica, ele divide a motivação em dois fatores, tá? Então, pra ele, existem dois fatores, certo? Então, o primeiro é o fator motivador. Então, o que é isso? Minha caneta caiu. Tá? Então, assim, os fatores motivadores estão... Totalmente presentes na causalidade. Ou seja, eles, assim que executados, eles causam a motivação. E quando ausentes, eles provocam a desmotivação, ou seja, a insatisfação, tá bom? Então, assim, quais são os fatores motivadores? Tem bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, reconhecimento, conhecimento profissional, auto-realização, grau de desafios, ao qual são expostos, tá? E a capacidade de realizá-los, liberdade de decisão, certo? Então, isso tudo são fatores motivadores. Isso causa motivação nos colaboradores. Já o segundo ponto são os fatores higiênicos, certo? Então, se os fatores higiênicos, eles, quando ausentes, também causam insatisfação. Mas, quando presentes, eles não causam motivação. Por quê? Porque acaba sendo uma obrigação organizacional. Certo? Então, vamos entender a diferença, tá? Os fatores motivadores, quando acontecem, eles causam, trazem a motivação e provocam insatisfação. Já os fatores higiênicos, eles causam insatisfação, mas muitas das vezes eles não causam motivação, certo? Então, salário, ambiente de trabalho propício, políticas da empresa, relação com superiores. Então, isso acaba sendo que uma obrigação, tá? Então, assim, segundo Heisberg, os fatores de higiene operam independentemente dos fatores de motivação, certo? Então, é meio que uma obrigação a empresa possuir esses itens, esses pontos dos fatores higiênicos, tá bom? E a segunda teoria da motivação é aqui das necessidades de Maslow, que é justamente o que a gente conversou anteriormente, de Frederick Maslow, tá? Que, assim, é justamente a pirâmide, tá? Aquela pirâmide das necessidades. Então, quando o colaborador tem as suas necessidades fisiológicas atendidas, ele consegue ter a estabilidade para ter uma visão futura, sabe? Então, quando ele tem uma casa, quando ele tem alimento, quando ele tem esses pontos bem estabelecidos, ele consegue ter uma perspectiva, certo? E isso está totalmente ligado à nossa realidade. Então, quando você tem uma estabilidade financeira, quando você tem casa, quando você tem seu alimento, você consegue ter perspectivas. Você consegue olhar para a frente e dizer, não, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. Porque o básico te dá os pilares para isso. Então, se você tem um caso, se você tem uma renda que te proporciona aquela estabilidade financeira, aquela sua vida que você leva hoje, você consegue ter uma visão de buscar coisas melhores, tá bom? Então, justamente isso que a teoria de Maslow trabalha, entende, tá? Então, assim... E como que a gente traz a teoria de Maslow para a nossa realidade? É justamente de você, quando o colaborador chegar desmotivado, chegar... Não estiver produtivo, não estiver entregando resultado, você precisa entender em qual grau ele está. Qual o grau emocional, em qual grau profissional, em qual grau social. Para entender esses fatores externos, esses fatores internos, quais desses fatores estão influenciando para que aquela atitude esteja sendo aflorada no colaborador. Seja sendo apresentada pelo colaborador, tá bom? Então, precisa muito ter esse cuidado com o colaborador, tá bom? Antes de tomar uma decisão, tipo de demissão, por exemplo, tá? Para entender o que é que está acontecendo com ele, tá bom? Na próxima hora, a gente vê aqui sobre os conflitos no ambiente organizacional, tá? Então, até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? A CIDADE NO BRASIL